Mais uma super loja pra você que acreditou que em última hora sempre tem uma super boiada, né? Isso aí. Tudo bem, Marcel? Balcão de fábrica, três endereços pra você poder comprar, super barato mesmo. Amanhã só, né? Dia 23. Só amanhã, sexta-feira. Você que guardou uma graninha pra última hora, dá uma olhadinha. Camisa social, seis mil cruzados, seis mil cruzados, seis mil cruzados. Camisa social não existe mais em lugar nenhum. Só se você viaja pelo Túlio do Tempo, fica uns oito, nove meses lá pra trás. É isso aí, Marcel? Aí você consegue achar pra você esse pau. Cinco pau as esporte, é isso aí? Cinco mil cruzados, cinco mil cruzados, cinco mil cruzados, cinco mil cruzados. Tem de porretada, não tem? Tem. Quanto? Do que que é isso aqui? É a popeline, né? Uma popeline bem gostosa. Quantas tem? Tenho mil dessas. Tenho mil dessas, tenho mil dessas. Agora dá uma olhada dessas. Calça de linho misto, quanto? Quinze. Quinze mil cruzados com prega. Olha o acabamento, é roupa Alfred, lá do Rio Grande do Sul. Bárbara a roupa, olha aqui. Calça de linho misto. Quinze mil cruzados. Isso aqui, meu amigo, você vai por aí dar uma volta e vai encontrar baratinho por quarenta e cinco mil cruzados. Dá uma olhadinha. Quinze pau é um bonito presente e também serve pra você na noite de Natal que quer comprar uma calça nova. Essa aqui eu não gosto muito, nem essa daqui. Mas essa daqui eu gosto, olha que legal. Quinze pau. Quinze pau. Quinze mil cruzados. Calça boa, de boa qualidade. O que seria esse aqui? Viscose. Viscose. Esse aqui o que que é? Ceda. Ceda com rami. E esse daqui o que que é? Ceda com viscose. Ceda com viscose. Atenção. Balcão de fábrica aguardou pra você, pra amanhã você poder vir aqui comprar com cartão ou só à vista? À vista. Só à vista. Só à vista. Ah, 282-3744 é o telefone dele, o nosso é 813-3311.